Eu preciso de coragem para eu me apresentar como perito. Gente, eu conheci já pessoas nessa vida. Eu já passei, sei lá, a última vez que eu contei, eu acho que eu já passei como professor por 16 faculdades, acho alguma coisa assim, 16 faculdades, fora tantos cursinhos que eu já passei e tal. Quantas pessoas eu já conheci? Só na Jus Experto nós temos mais de 15 mil alunos, só em dois anos. Olha quantas pessoas queridas que nós temos. E eu já tive pessoas brilhantes, geniais, que tinham vergonha de se apresentar. Meus queridos, se apresente. Fala que você é perito. Fala que você é perita. Você não pode colocar em rede social se você não tiver o certificado. Mas pelo menos coloque que você é estudante de perícia. Como a gente coloca lá, estudante de enfermagem, estudante de pedagogia, estudante de direito. Coloque você estudante de perícia. Joga a rede. Você não pode trabalhar ainda se não tem o certificado. Mas joga a rede. Tá bom, meus queridos? Isso é importante. E aí, professor? Tem uma frase boa? Sempre, né? Abraham Lincoln, presidente americano. Morreu, tomou um tiro na cabeça. Frequentemente é necessário mais coragem para ousar fazer certo do que temer fazer errado. Meus queridos, presta atenção na frase do Abraham Lincoln, que esse homem, gente, ele é amado nos Estados Unidos. Se hoje o pessoal fala em Trump, fala em Biden, fala em Obama, quando você chega nos Estados Unidos e fala em Abraham Lincoln, George Washington, o americano até chora, né? Queridos, você precisa ter coragem para ousar e fazer certo. Queridos, agora, sabe o maior pecado que você pode ter? O maior pecado na vida que você pode ter é ser omisso. Isso em tudo na vida. Duas coisas. Isso Cortella fala. Duas coisas. Se você guardar, você perde. Sentimento e conhecimento. Então, o primeiro passo, você tem que estar bem, pessoal, para poder estar bem no profissional, pessoal. Você tem que estar bem em três pilares na tua vida para que tudo corra bem. O segredo da vida é equilíbrio. Frase boa, hein? O segredo da vida é equilíbrio. Como é que está a tua vida pessoal? Não estou dizendo só amorosa, tudo bem, pessoal? Pessoal mesmo. Pai, mãe, filho, irmão, amigos. Você. Como é que está aqui? Esse é o primeiro pilar. É a primeira coisa. A segunda coisa, como é que é a tua relação com o universo? Nem vou dizer Deus, tá? Porque aí pode pegar os agnósticos aqui, os ateus, né? E a gente respeita todos. Mas como é que está a tua relação com o universo, cara? Quando eu falo universo, é com a sociedade. Você é um ponto positivo na sociedade? Você agrega a sociedade? Você chega num lugar e agrega a coisa? E a terceira coisa é o trabalho. Em que vale a pessoa estar ganhando muito dinheiro e não estar feliz do lado pessoal? Que adianta a pessoa estar ganhando muito dinheiro e saber que não é importante para a sociedade? Vocês entendem que o segredo da vida é o equilíbrio pessoal? Exatamente isso. As suas mágoas é justamente onde você desequilibrou alguma coisa. Pare e pensa.